Aleluia, Espírito Santo Bendita no amor Fica, Senhor, já se faz tarde Teste o coração para pousar Fazer-me morar da perna de Ti Fica, Senhor, fica, Senhor Deus, Salvador A sombra da noite se acaba acima Minera o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me Para chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Teste o coração para pousar Fazer-me morar da perna de Ti Fica, Senhor, fica, Senhor Deus, Salvador Aleluia, Senhor, já se faz tarde Teste o coração para pousar Fazer-me morar da perna de Ti Fica, Senhor, fica, Senhor Fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, meu Salvador Fazer-me morar da perna de Ti Fica, Senhor, fica, Senhor Deus, Salvador Deus, Salvador Amém, 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 Amém Amém, 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 Amém